Abertura Abertura Tertúlia Boa tarde aí para todos e todas Hoje é dia 25 de novembro 2012, domingo O verbete é de número 2489 Tem 5 páginas 72 logias e 20 máximos Eu destaco aí a divisão do detalhismo Que tem 13 máximos O tema é crescendo para perfilológico A especialidade é a seriexologia Quem redigiu o verbete É o nosso veterano, professor Pedro Esse é que número? 38 Eu falo 38 para mexer com vocês aí Que estão chupando o dedo É isso? Agora, definição O crescendo para perfilológico É a qualidade seriexológica parafuncional Continuada do perfil consciencial Ao longo das vidas humanas E interbições extrafísicas Olobiografologia Possibilitando a ampliação da abrangência Interassistencial para a psica Durante a consecução Max Proex Os rastros pensênicos Os rastros pensênicos A investigação parafuncional das formas holopensênicas O confronto entre o mater pensênico da personalidade anterior e do atual O holopensênico pessoal da alta evolutividade cosmoética A polarização mater pensênica autoconsciente A qualificação dos perfis conscienciais ao longo da seriex A melhoria contínua dos próprios talentos A opção pela habilitação evolutiva incessante A ousadia cosmoética adredemente planejada A anti-inércia proexológica O olhar atento aos múltiplos egos sociais pessoais Visando a ampliação da quantidade e da qualidade Da manifestação, auto-manifestação etológica A evolução para perfilológica autoconsciente A polivalência multifuncional qualificada ao longo da plurexistenciologia A retomada, atualização e melhoria dos retro-skills pessoais Em neopatamar de atuação a cada ressoma O esmero trafoístico seriexológico Agora nós temos aqui Na argumentologia, o tópico sobre a taxologia Com 25 crescentes evolutivos hipotéticos Envolvendo distintas personalidades No âmbito da elencologia conscienciológica Capaz de expandir a visão de conjunto Quanto ao tema sob análise Agora nós temos na remissologia Dos 15 itens, 5 verbetes Antepassado de si mesmo Antepassado de si mesmo Autopagagem holobiográfica Autoidentificação seriexológica Crescendo das autossuperações E prospecção seriexológica Frase infática O crescendo para perfilológico Impere mais cedo ou mais tarde O intermissivista a assumir teaticamente A tacadismologia interassistencial Eis aí o passaporte da retrocognissibilidade Recognossibilidade Você costuma assumir os próprios trafórios Holobiograficamente construídos De modo teático No aqui e agora multinacional Já ponderou Sobre a importância Max proexológica Do próprio perfil consciencial Quais os principais efeitos Ego, grupo e policárnicos Daí resultantes Agora a mega análise Com João Paulo são 20 itens Qualificação, ascensão, espiral, aperfeiçoamento, holo-minemonia Contínuo, paragenética, background, autosseriexialidade, retrocognissibilidade, etologia, personologia, seriexologia, historiografologia, oleografologia, interassistenciologia, intraconscienciologia, conscienciometologia, holo-parapercuscienciologia E pluriexistenciologia Agora o verbeto dicionário Hoje é só uma página Da anticerebelologia O argumento é fatuísticológico Agora Questionamento Ao verbetógrafo Tecnologia, página 13, quarta linha Poderia mais dar detalhes Sobre a teca da Tenebs Enquanto pano de fundo multidimensional Do crescendo para perfilológico A ideia aqui foi Chamar atenção para a Tenebs Por vários aspectos Um principal talvez É o fato dela constar Na escala evolutiva das consciências Então É a partir do princípio que a Tenebs Veio para ficar do ponto de vista evolutivo Então nós vamos Talvez estamos na primeira vida Mexendo com isso, muitos de nós Mas que daqui para frente Nesse crescendo do nosso perfil Da qualificação dos nossos trafóres Vai ser muito difícil A gente não utilizar Essa técnica Mesmo o Epicon usa O desperto O fixista Já é assim o ápice do processo Da Tenebs E é quando a gente tem E é quando a gente tem Um contato maior Com os amparadores Com as consciex Com o processo interassistencial Então muitos Skills, trafóres Ou relembranças Que nós podemos ter Elas podem ser Otimizadas Qualificadas Durante o trabalho da Tenebs Justamente em função Do fato De a gente estar Mais descoincidente De a gente estar Trabalhando com parapsiquismo Interassistencial Então eu acho que Se a gente Tem essa preocupação De melhorar E o mote O objetivo maior Do verbete é esse De estar sempre tentando Qualificar cada vez mais Um bom aspecto É olhar a Tenebs Como sendo um termômetro Desse processo Estrangeirismo Eologia Página 12 Primeira linha O que é o temperamento Max proexológico Perfervidium Ingenuo Essa é uma expressão Latina que significa Aquilo que é Seria a tradução Seria exageradamente Intrínseco da pessoa Ou aquilo que é muito óbvio Que é muito característico Que é muito inerente A determinada Personalidade Então aquilo que a gente Olha e fala Isso aqui é a cara De fulano Então o temperamento Se a gente consegue Dissecar o temperamento E chegar nisso Nesses traços Nessas características Que são bem intrínsecos Que são bem assim O retrato da pessoa A gente consegue Com isso Primeiro Ter um diagnóstico E ver a qualificação Disso Segundo Pode expandir isso Para pesquisas Retro cognitivas Para procurar na história Quem foram Personalidades que tiveram Esse perfil Semelhante Assemelhado Para a gente poder Justamente Fazer essa comparação E qualificar A manifestação A partir daí Fatologia Página 13 Sétima linha Poderia nos detalhar O ato De levar a sério As facilidades Pessoais Sim Inclusive Há uma sincronicidade Que hoje De manhã Na mini tertúlia Um dos assuntos Que foram discutidos Foi exatamente isso De você De nós todos Olharmos Com outros olhos Para os nossos Trafóres Principalmente os Trafóres Ociosos O professor Waldo Comentou Que a nossa Maior ignorância É a nossa Ociosidade E as vezes Uma coisa Óbvia Uma coisa Que é assim Uma obviedade Um truísmo As vezes Por ser espontâneo Por ser óbvio A gente não Cuida Não olha Justamente Com esse esmero Que necessitaria Então a nossa Responsabilidade Perante esses Trafóres Aquilo que a gente Já sabe fazer Ela é maior A gente responde Mais por isso Do que Outras pessoas Que eventualmente Não tenham Essa facilidade Então eu quis Chamar atenção Para isso Justamente Para a gente Poder A partir Dessas facilidades Ver se a gente Pode abarcar Outras Que eventualmente Estejam Adormecidas Então é o fato De um trafóre Começar a reverberar Em outros Trafóres Por que isso? Porque ele te dá Autoconfiança Autossegurança Para você Ousar mais Se manifestar Em outras áreas Que muitas vezes A gente não tenha Tanta segurança Tanta experiência E a partir dele A gente conseguir Fazer essa ponte Fazer esse salto Para poder expandir A nossa manifestação Na fatologia Penúltima linha Como otimizar A realização Da ascensão Lúcida e constante Sem linhas quebradas Na escala evolutiva Das consciências Eu acho que é Não se contentar Com um pouco Da mesma forma Fazer aquilo Que sabe fazer Mas tentar Ousar cada vez mais Não se colocar Tantos limites Se você sabe Fazer alguma coisa Tente chegar A primazia Daquela condição E não se comparar Muito com a média Das pessoas Porque a tendência É a gente se nivelar Por baixo Então deve haver Algum traço O megatrafóre Que ele tem que Predominar Ele tem que Preponderar Sobre os outros Traços pessoais Isso independente Das companhias Evolutivas Porque No processo De Max ProEx Às vezes Aquela contribuição É a que estão Esperando Da gente Se a gente Se nivela Por baixo Se a gente Se coloca Junto da média Na mediocridade A tendência É que aquela tarefa Ela vai ficar Às vezes Pendente Então Tem um verbete Que eu escrevi Que tem um pouco A ver com isso Que é o gap Teático Que é muitas vezes Esse tempo De demora Que a gente Ainda Apresenta Desde o momento Em que a gente Compreende Uma ideia Uma teoria Uma verpom Até o momento Em que a gente Consegue colocá-la Em prática Então se há Essa compreensão Muitas vezes É porque já Há aquela sinapse Já tem aquela Experiência De outras vidas Já há uma Como dizer Uma paragenética Calibrada Nesse sentido Então essa O percentual Desse gap É que tem que ser Diminuído A cada A cada dia Se possível A cada semana A cada mês E assim por diante Em tecnologia Página 13 Segunda linha Como funciona A técnica Do ranqueamento Interassistencial A ideia É que você Ter uma noção Da posição Que você ocupa Nesse ranking Então a pessoa Por exemplo Ela é etnipsista Ela é um epicom Ela se considera Um pré-serenão Lúcido Vulgar Uma consciência Ela é um Ofexista Enfim Ela tem que ter Algum nível Algum diagnóstico Algum patamar Em que ela se encontra E ela tem que ver O que está imediatamente À frente Qual é o passo seguinte Porque a gente Muitas vezes Tira o corpo fora De querer assumir Essa nova condição Esse novo patamar Então nós estamos aí Teve que vir os amparadores E comentar sobre a possibilidade Da desperdicidade Em três anos Porque muitos de nós Estamos tirando o corpo fora Então se nós pudermos Já assumir Aquele percentual Daquele novo patamar Dentro da escala Que a gente já dá conta De fazer Vai ficar muito mais fácil De chegar Na completude Desse novo patamar Mas na prática O que a gente observa Começar por mim mesmo É que às vezes a gente não toca no assunto Não leva aquilo a sério Vai deixando Vai enrolando Até certo ponto E o tempo vai passando Então acho que é Você levar mais a sério A condição Da escala evolutiva Todos nós Levarmos isso mais a sério E ver De um ano para o outro Aproveitar que a gente está aí No final do ano Fazer esse balanço E ver nesse ano Quanto que eu me aproximei mais Por exemplo Da desperdicidade O que que falta Enfim Que variáveis Que estão acontecendo Em torno desse objetivo E só para lembrar Que existe um verbete Também chamado Rank assistencial Que toca nesse assunto Também se a pessoa quiser aprofundar Albert Betógrafo Princípio eologia Página 13 Primeira linha Poderia abordar O princípio do auto-revesamento Multi-existencial Lúcido Eu sei que eu fui um romancista Na minha última vida Na época vitoriana Já você parece ter sido Um grande lexicólogo francês Por acaso você já tinha Alguma retrocognição lúcida Antes do aporte para psíquico Do professor Valde É o Murilo Lino Aqui ali de Goiânia Sim, sempre escreve Não, Murilo O que eu costumo dizer Que aconteceu comigo Foi a compreensão De retrocognições esparsas Que eu tinha Algumas delas relacionadas A essa personalidade Que você está comentando Mas não havia A interesa Vamos dizer Da informação Da cognição Dessa retrocognição Vamos dizer Mais confirmada Então O que eu pude observar É que o professor Valde Comenta muito isso De você ir tendo vivências E registrando E aos poucos Isso vai sofrendo Uma convergência Em função Do próprio trabalho Da Proex Da condição da Tenebs Entra muito dentro disso Em determinado momento Existe essa revelação Para corroborar Essas informações E principalmente também Para dar mais responsabilidade Para as próximas etapas Então Essa condição De auto-revezamento Que você Pergunta É justamente Em função disso Da prioridade Que a gente tem que dar Para determinados assuntos Em termos de GESCON Principalmente Sabe É preciso ter muito cuidado Com as expressões E com o modo A gente abordar Retrocognição Seria exológica É uma coisa Agora Retrocognição É um processo De ampula retal Agora no DAC Página 41 Em argumentário Poderia relatar o item Grupo carmologia O caso todo é o seguinte Vamos entender bem a situação Existe relevante interação Grupo carmologia Proexologia A grupo carmologia Inevitável Para a concepção Da Max Proex Importa caracterizar O grupo evolutivo A que pertence Ou a que se pertence E ver o nível De lucidez A respeito Na Max Proex Que é a Proex De grupo As quebras Podem ser diferentes Das do ponto De vista pessoal Podem estar Acima Ou abaixo Da média Dos grupos Em evolução Então É muito importante Nós examinarmos Você se sente Por baixo Ou por cima Da média Você está no 51% Do curso intermissivo De maneira positiva Isso é que é o caminho Outra coisa é o seguinte Zen, energia, consciência, harmonia A revista lá de Portugal O último número agora Trouxe um artigo aqui Da nossa Lícia Pinheiro Sobre O processo De transtorno Do pânico É impressionante São quatro páginas Aqui Aprenda a gerenciar As crises Da ansiedade Ou medo Com várias Ilustrações Listagens E as coisas Que ocorrem Dentro do processo Do transtorno Do pânico Está a perfeição É o melhor artigo Dessa revista É o da Lícia Agora gente Eu queria mostrar Para vocês Que nós temos aqui William James E aí A Ellen Garrett Que são dois bustos Novos Para vocês observar O que é que se passa Atualmente Com essa turma Dos bustos Isso aí vai ser Encaminhado Para o devido lugar Mas por enquanto Fica aí Para vocês saberem Quem é Esse homem talvez Tenha sido mesmo Até agora O único Ou maior Filósofo americano Porque americano Não tem muito Boa filosofia não É só money Do pan judaísmo Mais nada E essa aqui É uma dona Muito séria Irlandesa Que ela trabalhou Muito para Parapsicologia Ela é fora de série Ela teve O processo De manifestação Parapsíquica Desde criancinha E procurou Estudar muito Vale a pena ver O material Sobre a Garrett Ela tem livros E tudo mais Agora Outra coisa É a imersão Na Tenebs De 17 a 26 de dezembro Agora Eu quero lembrar Que eu mesmo Vou instalar No meu dia Eu acho que é Logo que começa Os temas avançados Em Tenebs Que eu vou falar Sobre Alternanciologia E antirritaciologia Dentro desse curso Que eu vou dar De manhã E de tarde É das 8 Às 10h30 E das 13 Às 15h30 Agora Nós temos aí O primeiro congresso Internacional De Tenebsologia E o quinto encontro Internacional De Tenebsistas São dezenas De professores Que vão falar Por toda parte De todo jeito Quem quiser dar Uma olhada É bom ver aqui Que é muito interessante O programa Que está aí Agora aqui Para que uma consciência Que foi criada Há milhões de anos Não leva vantagens Da que está sendo criada Agora Dentro do processo evolutivo Pergunta para eles Eu não vi Numa que está sendo Agora A gente tem Só 100 trilhões De bactérias Com a gente Tudo é princípio Consciencial Quem é que foi criado Primeiro Eu não sei bem Será que ainda tem A bactéria Da época Que nós fomos criados Que era colega Eu não sei Isso aí A gente teria que ver Eu deixo sua conta aí Você que está pesquisando Vamos ver O que é diferente Pedro Aqui em cima Pois não Tânia Guimarães Pode falar Na primeira página No final Na fatologia A ousadia A ousadia Cosmoética Adredemente planejada Fala um pouco Dessa ousadia Sim E ela teria relação Com Por falar no trafó Ocioso Sim Eu acho que A ideia aqui Foi a gente começar A Ousar mais O sentido Da nossa manifestação Então isso pode acontecer Predominantemente Onde você se sente segura Onde a gente tem mais segurança Então vou dar meu exemplo Eu tenho Facilidade nessa condição De escrever verbetes Então a partir disso Daqui Isso pode começar A reverberar Em outras manifestações Então eu posso Por exemplo Ver Ou avaliar Ou comparar Se eu tenho Essa mesma ousadia Por exemplo Ao lidar Com o processo financeiro Ao lidar Com o processo assistencial O processo de convívio E assim Sucessivamente Entende? É começar a expandir A nossa manifestação Não ficar só Plotado Naquilo que a gente Já sabe fazer De certa forma Com alguma facilidade Inerente Então além de qualificar Esse trafó Essa tendência Eu acho que a gente tem que começar A abrir um pouco Essa manifestação E para isso exige Essa ousadia Porque Vai surgir insegurança Porque a gente não tem Tanta experiência Nessas novas áreas Então a ideia Foi justamente Ponderar sobre isso Tá O que seria A ousadia Por exemplo Você já pensou Em processo financeiro Porque você falou Escrita De verbete Ok O que seria Processo financeiro Você pensou? Eu acho Por exemplo A pessoa que não tem Muitas sinapses Ela se dedicar mais A estudar Sobre isso A conversar com pessoas Então ela se interessar mais Ela diversificar Por exemplo Os investimentos Que ela tem Ela tentar ver Se ela não pode Por exemplo Aí no meu caso É antecipar Uma aposentadoria Ou de certa forma Assim Qualificar mais Esse processo Do pé de meia Ao invés de ficar Esperando a tendência Natural Daquilo que eu já sei fazer Entende? Então se eu investir mais Se eu tiver mais Coragem Nesse sentido De por exemplo Eu vou lá E vou engolir aquela área Eu vou ler tudo que tem Eu vou conversar com as pessoas Eu vou tentar Andar mais rápido Nesse sentido É diferente de ser Impulsivo Precipitado E assim por diante É você Levar todo esse cabedal Que a gente já tem Em outras áreas Que aí envolve Todo o processo mental somático De ponderação Para áreas que até então Não estão assim Deixando a desejar Estão na média Mas que poderiam estar Melhores Entende? Então esse é um exemplo O processo financeiro Mas a gente pode Expandir isso Para qualquer área De manifestação Então ok Muito obrigada 13 Na fatologia Quarta linha Você poderia falar Sobre a melhoria Full time Na arte De saber fazer Tem um pouco Relação com isso Que a gente estava Comentando Que é É não se contentar Com aquilo que a gente Já sabe É ver novas Novos aspectos Novos prismas Novas variáveis Dentro daquilo Que já está Bom Já está Até às vezes Acima da média Mas que pode Qualificar Pegando um gancho Com a Com a escrita O professor Valdo Vai dar um curso Em janeiro Que ele vai falar Sobre o processo Da escrita Do verbete Processo de paramatemática Aplicada A escrita Conscienciológica Então você vê Que ele Ele não se contenta Com aquilo que já está Ótimo Então Essa tendência De sempre buscar O melhor A condição ótima É que eu acho Que daí surgem As verbons Daí surge o amparo Daí surge a melhoria Na tares E muitos de nós Temos ainda A tendência De Ah uma coisa está boa A gente tende A se acomodar Até para poder olhar Para outras Outras condições Outros traços E assim por diante E eu acho Que essa tendência Se a gente puder Vamos dizer assim Assim Assimilar Essa noção Essa Essa direção De sempre estar Buscando essa A melhoria Isso vai acabar Reverberando naturalmente Não há tanto Aquelas linhas quebradas Que a gente Que a gente tem Na manifestação E o full time É que isso pode acontecer A qualquer momento Não esperar Por exemplo Dentro desse caso Do verbete Não esperar só O momento Em que vai se escrever O verbete Mas em qualquer momento Da manifestação A gente pode estar Melhorando A nossa Apresentação A nossa convivência A nossa interação Multidimensional Entende? É ficar mais ligado Nesse sentido E na página 14 Você poderia explicar Esses itens Da enumerologia Diferenciando-os? Sim Eles são Mais ou menos Sinônimos O que a gente quis Trabalhar aqui Ou mexer Foi justamente Com as palavras Que para determinadas Pessoas Podem ter Podem fazer Um sentido diferente Ou pode Funcionar Como uma senha E para outras Nem tanto Então é ver Dentro da nossa Manifestação Qual é Primeiro Qual é o nosso Perfil Qual é o nosso Jeitão Qual é a nossa Tendência Mais bruta Isso envolve Esse pendor Quer dizer Essas inclinações Que a gente Que a gente Manifesta E aí tem que avaliar Aquilo que a gente Já sabe fazer Porque A gente estava Comentando antes Que hoje de manhã A gente discutiu Muito esses Trafóres ociosos Até um verbete Da Daiane Então essa habilidade Às vezes ela não surgiu Porque a pessoa Não se deu oportunidade Mas se ela não se deu oportunidade É porque ela nunca criou Essa oportunidade Muitas vezes Há uma tendência De a gente ficar esperando A oportunidade surgir Para a gente ver Se sabe Ou se não sabe Então nesse sentido Entra a ousadia Da gente ter um pouco Assim de cara de pau De tentar E ver o que que dá A tendência Que a gente erre Mas rapidamente A gente vai aprender A fazer E a gente vai também Ter um novo traço Vai descobrir Às vezes Uma tendência Que a gente não Não desconhecia Daí vem De tanto fazer habilidade Vem essa destreza Que é essa A pessoa que tem habilidade Que faz com o pé nas costas Ela não tem tanta Dificuldade Para fazer aquilo E aí A aptidão Vocação E índole Olobiográfica Porque eu acho Eu estou muito Envolvido Nessas pesquisas Serexológicas E retrocognitivas Há uma tendência De a gente esperar Muito a informação Vir do próprio passado Mas eu acho Que se a gente puder Caminhar daqui Para lá Através desses traços A gente vai A gente consegue Obter informações Então tudo é A condição Lá da conscienciometria Da consciencobaia Vendo com Outro olhar Aquele traço Que a gente manifesta Hoje Aonde é Será que ele nasceu Se essa tendência Ela se manifesta De modo muito espontâneo Muito natural Hoje É porque já foi Muito bem trabalhada Antes Então é esse olhar Daqui para lá É que a gente está Tentando chamar atenção Mas não ficar Satisfeito com isso Porque se a gente está aqui Se tem o processo Da conscienciologia A condição toda Do curso intermissivo E principalmente Agora A pré-intermissiologia Que é justamente A gente se gabaritar Na condição De líder assistencial Envolve muito Essa oportunidade De Vamos dizer assim Lapidar Esses trafóres A gente Às vezes Manifestou Esses trafóres Na intrafisicalidade De certa forma Até apareceu Por isso Mas Isso não Representa Tanto quando a gente Abre a cortina Do processo evolutivo Multidimensional Interassistencial Então acho que a gente Tem que correr atrás Para qualificar Aquele trafóres Com essas variáveis Do paradigma Consciencial Que aí Que aí A gente Talvez Não tenha Tanta experiência Assim E essa vida Vai ajudar E aí De repente Essa qualificação Através do Paradigma Consciencial Que vai ajudar A gente A não cair Na auto Mimese Do que a gente Já fez E ficar lá Em subnível Exatamente E se contentar Às vezes Com isso Porque se há Essa tendência E principalmente Se houve A entrada No curso intermissivo Por algum mérito Algum motivo Tem a sua razão De ser É porque isso Também vai ser Cobrado posteriormente Num bom sentido Vai ser exigido Que houve Uma qualificação Eu faço até Um paralelo Com aquelas pessoas Que vão fazer Mestrado Doutorado Fora E acabam Ficando lá Não voltam Para justamente Ajudar Formar outras pessoas A contribuir Com a cognição nova Que eles tiveram Então essa cobrança Ela vai ser exigida Então acho que a gente Tem esse tempo Para tentar Ter as experiências Enfim Errar Mas principalmente Para qualificar Aquilo que a gente Já sabe fazer Obrigada Pedro Aqui Você podia falar Um pouquinho Por favor Na página 13 Primeira linha O olhar atento Aos múltiplos Egos sociais Pessoais Pessoais Visando A ampliação Da quantidade Da qualidade Da auto Manifestação Etológica Sim Isso aí É uma forma Prática De exemplificar Isso que a gente Vinha comentando Então a gente Pode elencar Quais são Esses egos Por exemplo Eu tenho o ego De médico O ego De filho O ego De verbetógrafo Vamos supor Enfim O ego De epiconde Duplista E em cada E em cada Área Dessa Ver se Já há Uma predominância Desses Trafóres E aproveitando o gancho Com a mini tertúlia De hoje Quais são Aqueles traços Que ainda estão Ociosos E que já Poderiam Estar rendendo Mais Frutos Porque eu acho Até que é da Natureza humana A gente se Aninhar E se acomodar Aquilo que está Dando certo Está dando certo A gente vem fazendo Não exige tanto Esforço A gente vai levando E daí vem a Anti-inércia Proexológica Que a gente comentou Antes Então Está o tempo todo Indo contra Essa tendência Essa inércia Essa tendência Natural mesmo De ir levando As coisas Está sempre de olho Para não cair No condicionamento Intrafísico De acomodação Sabe De preguiça E aí para isso Uma técnica boa É essa De fazer esse levantamento Da nossa manifestação Existem áreas Que a gente pode até Se surpreender E aí eu vou pegar Um gancho aqui A gente colocou Na pensinologia O último item A polarização Mater pensênica Então É a gente De fato Assumir Uma linha E se tornar Responsável Por aquela linha De manifestação Seja através De uma ideia Através de uma IC Através Daquilo que A gente publica Seja lá do que for Mas a pessoa De fato Se colocar como líder Naquela área Naquela manifestação Com isso Ela vai começar A polarizar A chamar a atenção Para si As pessoas Vão surgir Quem ela tem Quem tem que atender Quem ela tem Quem ela tem que ajudar Quem ela tem que esclarecer Fatalmente vai surgir Então é justamente Sair dessa inércia De tentar Se nivelar Na média Porque a gente Não aparece tanto E vai Vai acomodado A coisa Tende a ficar assim Então é começar A chamar a atenção Para uma determinada Realidade E que normalmente Se a pessoa Se sente motivada Nessa área É porque ela tem Um background Ali Ela tem uma experiência Ela tem uma história Naquela Naquela linha De manifestação Então é ali Que a responsabilidade Dela é maior Então nesse sentido Tem mais um aqui A expansão constante Das aptidões inatas Seria mais ou menos Nessa linha Que você falou Isso Seria mais ou menos isso Seria dar importância Para aqueles traços Que às vezes São espontâneos Então por exemplo Eu lembro que eu tinha Muita facilidade Na escola Com a questão das notas Mas também não me esforçava Tanto Para ir além Sabe Para melhorar ainda mais Aquilo atendia E eu Ia fazer outras coisas Acabava me dispersando Então é justamente A gente dar mais valor Aquilo que já sabe fazer Bem E aqui na Página 12 Na coloqueologia Se você poderia falar Um pouquinho mais Do último aqui O dedo verde lapidado Sim Também para exemplificar Essa tendência Que às vezes já é natural Da pessoa que mexe bem Com as plantas Tudo que ela planta Dá Ela tem Vamos dizer assim Essa facilidade Ela tem uma interação Natural Isso Logicamente Vem de trás E às vezes Ela não busca Se qualificar Ela não busca Se atualizar Naquela área Por exemplo Com as novas Paradoxologia Você poderia expandir O paradoxo De a pessoa De a pessoa ser um livro A pessoa ser um livro aberto Sem saber lê-lo Sim Essa ideia Que já tem Principalmente se a gente Se a gente considerar A hipominésia Ou a falta de parapsiquismo A falta de retrocognição Que a gente tem Então isso Quando entra nessa Nessa equação Esse paradoxo Se mostra ainda mais Presente Então A própria pessoa É aquilo que ela foi Ela é o resultado Das vidas Que ela tem Ela é a síntese Disso hoje Mas ela muitas vezes Não sabe disso Aí vem uma outra pessoa Com parapsiquismo Um pouco melhor E consegue Às vezes Desvendar isso Entende? Então é um paradoxo Nesse sentido Ao verbetógrafo Teoriologia Página 13 Terceira linha Poderia falar mais Sobre a teoria Da capsa Do tempo Cinemascópica Essa teoria Foi defendida Num verbete Pelo professor Valdo E ela Versa Sobre justamente A nossa possibilidade Hoje De ter A chance De defender Ideias De defender Assuntos Verpons Aqui no tertuliário Essas ideias Esses assuntos E essas verpons São gravadas E isso pode funcionar Como cápsula do tempo Quer dizer Na próxima vida Com todo o avanço Tecnológico Que vai haver A chance De a gente Recuperar Essa filmagem Essa aula Essa tertulia Que é gravada Ela é muito grande Essa chance É muito grande Então com isso Vai favorecer Justamente As nossas Retrocognições Então Aquilo que era Mais difícil Por exemplo Nessa vida atual Para nós recuperarmos Obras que nós escrevemos No passado É possível Já a tecnologia Ajuda Ontem até A gente estava Discutindo isso Com alguns amigos A internet Hoje possibilita Você Encontrar Através dos Cebos Da Europa Dos Estados Unidos E do próprio Brasil Se você tem Uma desconfiança De uma personalidade Você consegue Recompor Aquela sua Biblioteca pessoal Aquela que você mesmo Escreveu Então isso no futuro Deve se potencializar Ainda mais Com toda a divulgação Que existe hoje Em torno Da própria Conscienciologia Todo o crescimento Que está Acontecendo Isso vai se vincar Cada vez mais Então a nossa tendência Vai ser que a gente Recupere essas Informações Para justamente Entrar naquilo Que a gente comentou Antes Do princípio Do auto revezamento Lúcido Que é você já Ressomar Sabendo mais ou menos O que você tem Que procurar Quais são as senhas Quais são as informações Quais são as suas tendências Que você vai atrás E fatalmente Aquilo vai voltar A cair na sua mão Mas vale a pena Dar uma olhada No verbete Que tem mais informações Sobre isso Ô Pedro Aqui atrás de você Pode falar Em um detalhismo Em principiologia Você podia comentar aí O princípio Do auto revezamento Multi existencial Lúcido Por favor É Tem relação com isso Que a gente estava comentando Esse auto revezamento O que é? Você fazer um revezamento Com você mesmo Vem daquela analogia Daquela prova De revezamento 4x4 Por exemplo Só que no caso A pessoa é o próprio corredor Ela vai entregar o bastão Para ela mesma E esse bastão No caso É Vamos dizer assim Sintetizado no próprio livro Na própria obra Que a pessoa escreveu Então você escreve uma coisa hoje Que vai te ajudar no futuro Então vamos supor A pessoa chega na conscienciologia Hoje com 35 anos E ela escreve Tem todo Vamos dizer assim O privilégio De ter contato Com essas informações Só que na avaliação Dessa pessoa Houve um gap Houve um desperdício De tempo Ela só chegou Com 35 Era para ela chegar Com 15 Por exemplo A tendência Na próxima vida Se ela sai bem Se ela chega ao complexo Se ela publica bastante obras Se ela Vamos dizer Sai superavitária Dessa vida É que ela Na próxima Ela consiga recuperar Essas informações Que ela mesma produziu Mais precocemente Então mais cedo Então ao invés dos 35 Ela já começa Aos 15 Já começa na adolescência Por exemplo Então nós temos A Partirmos do princípio De que dentro Do processo evolutivo Quanto mais evoluída É a consciência Mais ela mantém A lucidez A cada ressoma E se ela mantém Ela fica mais lúcida Mais cedo Ela já sabe O que ela tem que fazer Mais precocemente Então Isso é mais interessante Porque a gente não cai Nas armadilhas Da vida humana A gente perde menos tempo A gente já vai Direto ao que interessa Então essa Que é Esse princípio Ele fala sobre isso Ele justamente Defende Essa Essa ideia Ok Obrigado Aqui na quarta linha Da fatologia Na página 13 No final Você coloca aqui O apuro Ininterrupto Do modo de ser Sim Como? Fala um pouco A pesquisa Então esse apuro No modo de ser É Mesmo aquelas Aquelas condições Em que a pessoa Já se acredita Algum mérito Já se dá Vamos dizer Por satisfeita Aquilo ainda não Normalmente ainda Não está No top Não chegou No ideal Comparando com consciências Mais avançadas Aquilo pode melhorar Muito Então esse apuro É justamente Ajuda A gente A não ficar Só numa Tendência Numa abordagem Trafarística Ou seja Olhar só Para o trafar Mas olhar também No próprio Trafor Aquilo que a pessoa Já se sai Mais ou menos bem Então o que eu posso Tirar de partido Disso Onde que eu posso Qualificar mais Essa manifestação Entende? Por quê? Porque Nós somos O Verbet fala sobre isso A gente vem acumulando Tendências E hoje a gente Expressa essas tendências Mas mesmo isso Precisa ser burilado Mesmo isso Precisa ser qualificado Essa que é A ideia Ok Pedro Na página 13 Primeira e segunda linha Se você já falou Aí Porque eu cheguei atrasado Tudo bem Mas Olhar atento Aos múltiplos Egos sociais Pessoais Visando a ampliação Da quantidade Da qualidade Da auto-manifestação Etológica A gente comentou o seguinte Que eu procurei Dar nessa frase Um viés mais prático Disso que a gente Está defendendo no Verbet Que é De maneira simples A gente fazer A enumeração Desses egos Desses papéis Sociais Que a gente Assume Muitas vezes E fazer a análise A partir deles Então A sua condição Por exemplo De verbetógrafo A sua condição De filósofo A sua condição De profissional Na dupla Na própria CCCI A sua condição De cognopolita Em cada uma Dessas áreas A gente pode Avaliar As nossas tendências O que que predomina Dentro desse perfil O meu trafor Que eu tenho Que eu exerço Que eu Vamos dizer assim Manifesto Quando defendo O verbete É o mesmo Que eu manifesto Na minha interação Social Na minha interação Com a dupla Há uma convergência Eu consigo fazer Essa convergência Por que sim Por que não Porque A nossa intenção Aqui foi Fazer uma Uma análise Ou pelo menos Chamar a atenção Para ver se nós Estamos lúcidos Lúcidos Para essa manifestação O verbete Óbio Quer dizer O tempo todo Porque as vezes A gente vai levando E não se dá conta Se naquele momento A gente está Exercendo Aquele trafor De caso pensado Porque as vezes A gente se molda No contexto social Assume aquele papel Até Entre aspas No mau sentido Quer dizer Fica Conivente Com aquela situação E não assume Só assume Uma condição As vezes De tarefeiro Do esclarecimento Por exemplo Quando está dando Uma aula Quando está Defendendo o verbete Quando tem Ali aquela razão De ser Mas se a gente Puder transladar Essa manifestação Para todas as áreas Obviamente Adequando a situação Adequando a linguagem Tendo desconfiômetro Tendo tudo isso Mas estando lúcido Para essa possibilidade Então esse olhar Atento É ver Se a gente Não pode melhorar A nossa manifestação Em outras áreas Do dia a dia Sabe No cotidiano Agora na parafatologia Quarta linha Depois segue Assumpção tarística Pós curso intermissível Das neoverpons Conscienciológica Facultando a aquisição De neotrafóris E liminização Do minômio Trafares Trafais É isso Eu acho Eu acho que a gente Vem Na conscienciologia A gente Vai estudando Vai fazendo Autopesquisa Para a gente descobrir As nossas tendências Dos nossos Trafóris Trafares E trafais Mas diante do paradigma Consciencial Isso se expande Porque a gente Vê que existem Potencialidades Que às vezes Estão distantes Ou que não fazem Parte da nossa Manifestação Mas que há Uma possibilidade De a gente Chegar lá Se a gente Vamos dizer assim Investir Cultivar Determinados Traços Aqueles mais próximos Ou aqueles Daquela linha De manifestação Então esses Neotrafóris São justamente Aqueles que a gente Ainda não domina Mas que a gente Tem um embrião A gente tem Aquela tendência Então vou dar um exemplo Nesses crescendos A gente procurou Fazer um pouco Sobre isso Falar um pouco Sobre isso Então Eu falo Por exemplo Da condição Do conscienciatra Que é um verbete Que inspirado Na convivência Com o professor Valda A gente escreveu A pessoa vem sendo Médico Há muitas vidas Está ótima Ela é assistencial Ela ajuda As outras pessoas Mas como que ela Pode qualificar Mais essa assistência Se a gente Colocar o parapsiquismo Dentro dessa equação Dessa manifestação No caso Dessa personalidade Então se ela Se tornar um Epicon Por exemplo A condição Intelectual Ao invés De ficar Distrita A manifestação Intelectual Da medicina Ela começar A publicar E a se interessar E a estudar Outras linhas Do conhecimento A condição Da parapolimatia Que a gente fala Lá no verbete Então ela começa A congregar Vários traços Numa manifestação Numa plataforma Que ela tinha Que nesse caso Era a própria Medicina Então a partir dali Ela vai Diversificar As manifestações E pra isso Ela tem que Justamente Correr atrás Tem que suar sangue Ela tem que se esforçar Nesse sentido Do que simplesmente Ficar satisfeita Com o fato Dela já ter Feito isso Antes Entende? Então é nesse sentido Que a gente está Defendendo aqui Essa ideia Obrigado Pedro Na página 12 Por favor Na pensenologia Na quinta linha Daria pra você Ampliar Os rastros Pensênicos? Sim Esses rastros Pensênicos São O resultado Da nossa Manifestação Ao longo Das múltiplas vidas Então isso É que vai Culminar Por exemplo Na condição De forma Holopensênica Então se nós Vivemos E produzimos Obras Defendemos Determinadas Ideias Convivemos Com determinadas Pessoas Em outros Corpos Em outros Países Em outros Locais E dimensões Até Isso tem O seu registro Isso fica Registrado As energias De algum Modo Elas Mantêm Essa informação Então quando nós Acessamos Essas informações Nós podemos Tirar partido Cosmoético Disso Seja pra limpar Esse rastro Porque as vezes Ele não foi o melhor Não foi cosmoético Ele foi francamente Anticosmoético Seja pra Partir dali Pra melhor Quer dizer Aproveitar Aquele ensejo Multidimensional Aquela tendência E aí a pessoa Expandir A sua Assistencialidade Então por isso Que depois eu comento Da investigação Para funcionar Das formas Holopensênicas Então tudo isso Tem que ser aplicado Na prioridade Do dia a dia O que eu posso Tirar de partido Dessas informações Desses rastros Desses rastros Do passado No aqui Agora Multidimensional Obrigada Pedro Ali na página 13 Tecnologia Você poderia falar Dessa penúltima técnica A técnica da Tenebsen Enquanto pano de fundo Multidimensional Do crescendo Para perfilológico Sim A minha intenção Aqui foi Dentro dessa proposta De qualificação Constante Do nosso perfil Elencar Algumas técnicas Algumas tendências Algumas verbons Que são chave Para isso E dentre elas Eu considero a Tenebs Por quê? Primeiro porque Ela está na escala Evolutiva Das consciências Então ela tem O seu papel já Em função disso Segundo que Como ela é uma técnica Que propõe O aprimoramento Da assistencialidade Parapsíquica Ela não se limita Ao processo Do Tenebsista Então quando a pessoa Vira epicom Quando a pessoa Se torna um desperto Mesmo O evoluciólogo De algum modo Ele tem essa raiz Tenebsológica Então eu acho Que esse crescendo Ele tem a Tenebs Como um pano de fundo Aí mais aplicado Ao nosso caso Prático do dia a dia Porque é quando A gente tem Uma interação Maior com a multidimensionalidade É quando O amparador De função Que sabe Mais desses rastros Pensênicos Que a gente estava falando Da nossa holobiografia Ele tem um pouco mais De informações Ele pode dar dicas Insights Ele pode Nos ajudar Nessa qualificação Principalmente Ajudando E apontando Aquelas tendências De manifestação Que ainda estão obscuras Então aquele ponto cego Às vezes que a gente Está ignorante A gente não sabe E às vezes através De uma ideia Ou através De uma lembrança De um contato Que a gente teve No dia a dia Aquilo supita Aquilo vem à tona E a gente começa A olhar com outros olhos Para aquela nossa Tendência Seja ela mais trafarística Para a gente melhorar E seja também Mais trafarística Então eu acho Que a Tenebs Ela é assim Ela é realmente A chave Desse processo De autoqualificação Principalmente também Porque Ela é diária Então ela Ela tem muita relação Com o processo De reflexão Porque querendo ou não A gente faz Uma autoanálise Uma autoverificação Uma auto pesquisa Um rastreio Vamos chamar assim Da nossa pensanidade Até para chegar Num denominador comum Então isso tudo induz A esse crescendo Do próprio perfil A essa qualificação Do próprio perfil Então essa foi a nossa Nossa intenção Pedro Aqui no B Na página 15 Na taxologia Você pode expandir Os itens 7 e 8 7 O crescendo Serexológico Escriba Neoverbetógrafo É até Eu mandei já Esse verbete Eu tinha falado Que ia escrever E as coisas Conjuminaram Para Para eu conseguir Finalizá-lo E a ideia É justamente essa A gente parte Do princípio Que muitos de nós Aqui Tivemos essa atividade No passado Temos essa tendência Essa facilidade Mas a produtividade Às vezes ainda Não está Não está No nível Favorável Satisfatório Que poderia Estar Haja vista Por exemplo Os poucos autores Que nós ainda temos Falando até Do meu próprio caso Então O que eu quis Chamar a atenção Para isso É para justamente Não ocultar Essa realidade É um fato Ou melhor É um parafato Um retrofato Que aconteceu E a gente Então tem que tirar Mais partido disso E aí levar Mais a sério Essa condição Então nesse verbete A gente defende A ideia Que a nossa responsabilidade Ela é maior Principalmente em função Das chances E oportunidades Que nós estamos Tendo hoje Com o tertuliário A própria presença Do professor Valdo Dos amparadores E assim Sucessivamente Então a gente A gente defende Então a gente defende Essa ideia De que os Neoverbetógrafos Hoje Eles podem ter sido Escribas no passado Principalmente aqueles Mais atuantes Mais Como dizer assim Veteranos Que estão mais motivados Em manter Essa escrita Eles podem ter Tido Essa história Já são 200 Já estão 200 Exatamente Então você vê Que é a congregação De ex-escribas E você pediu Também O oitavo É isso? O oito O oito É o crescendo Serexológico Taumaturgo Ectoplasta Então no passado Até o Não sei se o Jarbas Está aí Que se interessa Sobre a história Do parapsiquismo Existia Existe ainda Essa figura Do Taumaturgo Que é Aquilo que se conhece Também como Feiticeiro O xamã O curandeiro Dependendo da Da linha O milagreiro Então é a pessoa Que tem Essa tendência Esse trafor De mexer com as energias E proporcionar A cura E se ela vem trabalhando E lidando com isso Ao longo das vidas Quer dizer Se ela vem desenvolvendo Esse traço Ao longo das vidas Hoje pode ser Uma pessoa Que tem facilidade Nessa doação Justamente Uma pessoa Ectoplasta Então através Desse traço Que se apresenta hoje No caso Ectoplasmia Ou ectoplastia Espontânea A gente pode olhar E supor O passado Dessa personalidade Pedro Pedro Aqui no ar Pois não Eu queria fazer Uma pergunta Na página 14 Em paradoxologia Terceira linha O paradoxo evolutivo Da especialização Cosmovisiológica Você poderia Me explicar melhor? Sim Qual que é a ideia Quando a gente fala Em especialidade Especialização Em geral É aquela pessoa Que vai se tornar Muito Sapiente Muito sabedora Muito conhecedora De uma área Do conhecimento Então ela vai ficar Muito específica Naquela área Então hoje Na ciência convencional Quando se fala Em mestrado Em doutorado A pessoa normalmente Ela vai estudar Uma nuança Um detalhe Uma coisa muito Específica Quando a gente fala Na conscienciologia As nossas especialidades Elas já são Muito abrangentes Elas são muito grandes Por isso a gente fala De cosmovisiológico Então vamos supor A pessoa se torna Especialista Na parapercepciologia Ou seja No parapsiquismo Nessa condição Do ectoplasma Que a gente estava falando Aí fatalmente Ela vai ter que ser Também especialista Em assistência Especialista Em holossoma Especialista Em estado vibracional Em cosmoética Então existem Vários assuntos Que vão se impor Para essa pessoa Então por mais Que a gente queira Se tornar especialista Na conscienciologia Não tem como A gente Vamos dizer assim Fechar os olhos Ou esquecer Esses outros assuntos Transversais Quer dizer Aqueles assuntos Que ocorrem Independente da especialidade Que a gente Assuma Sabe Então em outras palavras Seja lá O passado Que eu Ou você Tivemos E aquilo que a gente Saiu bem Nós temos que agora Enfrentar Essas novidades Entre aspas Que a gente Às vezes Não teve tempo Não teve interesse De assumir Quer dizer O próprio parapsiquismo Essa condição Às vezes Do mental soma Vinculado Às energias Entende Ao processo Datares Enfim Todas aquelas Informações Especialidades Que compõem A conscienciologia Não sei se eu te Enrolei Ou se ficou mais claro Obrigada Entendi Pedro Adriana Aqui no B Na página 15 Exemplologia Como é que De prática A gente pode fazer Esse crescendo Para perfilológico Lúcido O entrosamento Seriaxológico Superavitário Entre o Hedroperfil E o Megatrafor Proexológico Atual Pautado Em retrocognições Eu acho Que é partindo Do primeiro Ou seja Produzindo Não se preocupando Tanto com Essa confirmação Então a pessoa Identificou um traço Ela tem aquela facilidade E ela vê Na conscienciologia Onde que ela pode Aplicar aquela facilidade Aquele trafó E de modo prático O que ela pode Escrever sobre aquele assunto Então quanto mais A gente deixar Coisas escritas Mais a gente vai estar Assistindo outras pessoas E a Verpetografia Entra aí de modo Vamos dizer assim Impera dentro disso E aí O acúmulo Dessas experiências O acúmulo Dessas vivências Relacionando O público-alvo Que ela está atendendo O processo do passado Do background E principalmente Também dos amparadores Que vão ajudá-la A tendência Vai se culminar Nessa confirmação Até pra Vamos dizer assim Funcionar como uma cereja De bolo Pra ela Potencializar Essa assistência Então O que eu quero dizer É o seguinte O primeiro passo Não é A retrocognição O primeiro passo É o trabalho Então a pessoa Sua sangue Dentro das possibilidades dela Todos nós Temos trafóres E por incrível que pareça A gente foi dar um curso Numa cidade Ano passado E a pessoa falou Que não reconhecia Nenhum trafóres dela Então ainda tem gente Que perde tempo Não assumindo Determinados trafóres Isso ainda existe Mas acho que não é O nosso caso aqui Principalmente quem está Em Foz do Iguaçu Já existe aquela Aquela A pessoa já assume Determinados traços Mas ainda há um gap De produção Naquele traço E se esse gap diminui Então eu acho Que a tendência Aí entra o papel Da Tenebs nisso A convivência com o grupo Tudo isso vai potencializando A possibilidade dela Dela ter a informação Do passado Tá Aí mas assim Quem tem um perfil Mais generalista Como é que a gente Tenta fazer Para focar mais Em alguma coisa Para conseguir chegar Nesse crescendo Para focar mais De modo prático Eu vejo que é escrever Escrever E aí eu tento linkar Com a especialidade Da vida anterior Isso vem depois Se você Se a gente consegue escrever Determinado assunto Seja Uma página Cinco páginas Seja um artigo Mas principalmente Uma coisa mais substanciosa Um livro Naquela área É porque ela tem Paragenética Ela tem um background Naquilo Então ela já parte Desse pressuposto Se já há um interesse Naquela área E ela conseguiu Se desassidiar o suficiente Para produzir Aquilo já existe Então a informação Até certo ponto Ela é até secundária Eu acho que ela só vem Se ela vai preencher Determinados Vamos dizer assim Buracos Determinados gaps Determinadas Lacunas Que existem Nessa manifestação Nessa assistência Nessa tares Entende? Obrigada Uma pessoa uma vez Falou isso para mim Eu Não conheço Nenhum traforme Eu virei e falei assim Então eu vou te apresentar Um Você tem espelho? Então olha Seu nariz É muito bem feito Uma coisa óbvia Na cara da pessoa E ela não Se a pessoa não viu o nariz Então ela não viu nada Você entendeu Como é que é? O cara começou a rir Falei assim Não, mas não é de risco É de tristeza Isso permite chorar um pouco É muita burrice Da sua parte Pedro É isso mesmo Pois não Aqui em cima Atrás de você Pode falar Na página 13 No item tecnologia Você poderia falar um pouquinho Sobre a técnica do cotejo Seriexológico Tem relação com isso que a gente estava comentando antes da exemplologia A pessoa pode fazer esse cotejo A partir de uma informação que ela já tenha confirmada Ou vamos dizer assim Uma chance de ser Uma hipótese muito Bem fundamentada Ou não Ela pode fazer esse cotejo A partir simplesmente de Tendências similares Então No que consiste isso? Ela elencar Pelo menos 100 variáveis 100 traços Da manifestação Que sejam congruentes Que tenham assim Convergência Que sejam coerentes Na manifestação Então a raiz disso É o próprio temperamento Então o temperamento o que que é? É a tendência natural da pessoa se manifestar De um modo ou de outro Aquilo que é intrínseco da própria pessoa Então se a gente consegue Elencar 100 aspectos Da própria pessoa hoje Do ego atual A gente tem que conseguir fazer esse 100 E começar a sair com uma Vamos dizer assim Uma lupa Uma lanterna Olhando na história Quem Ou quais grupos Ou quais personalidades Se interessaram pelos mesmos assuntos Tinham mais ou menos A mesma tendência De manifestação Principalmente na intimidade Como que a pessoa Se portava Nessas condições Ela vai começar a levantar hipóteses De personalidade consecutiva Ou de identificação serexológica E aí se esse cotejo For superavitário Quer dizer Ela encontrar 100 ou mais itens Há uma tendência A tendência já começa a crescer muito Dela poder ser aquela personalidade Ou fazer parte daquele grupo De pessoas afins Aquele epicentro Aquela personalidade escolhida Então isso é Vamos dizer assim Uma técnica Para quem tem mais tempo Quem tem mais interesse No processo de retrocognição Pedro Obrigada Na página 13 Na primeira linha Em fatologia A expressão que você coloca Que é egos sociais Eu gostaria que você Desse explicado um pouquinho Melhor que eu não entendi Egos sociais Os egos sociais É a mesma coisa Que os papéis Que você assume Que nós assumimos Perante a sociedade Então o papel Que eu tenho Como voluntário Da conscienciologia Vamos supor É um Dentro desse voluntariado Eu tenho um papel Na condição de verbetógrafo Na condição de epicom De professor A condição por exemplo De médico Aqui dentro da conscienciologia O papel que eu faço no AVA E aí saindo daqui Na profissão Perante meu grupo karma Eu sou filho Eu sou irmão Entende? Eu sou cunhado Então todos esses papéis Eles demandam Diferentes condições Da personalidade Quando a gente faz Esse levantamento É justamente para a gente Aumentar a nossa visão De conjunto Da nossa manifestação Bacana Você está colocando aqui Um tema realmente Muito difícil A série Xologia Para a gente estudar Uma questão Que eu te coloco O verbete Você traz ele Para a questão Intraconsciencial Bastante pertinente Mas a questão Da série X Dentro ali Da família A inversão De papéis Pai Filho Tu estudou Alguma coisa Mais Ou poderia comentar Um pouquinho mais Dessa característica De série X É justamente Um desses egos Sociais Você olhar E colocar O foco Da série X E pensar Por que eu vim Como filho Desse casal Dessas duas Consciências O meu pai E a minha mãe E a partir daí Você tem uma série De questionamentos Então vamos supor Para quem que eu devo mais Com quem que eu tenho Mais afinidade Quem que eu De algum modo Tenho Vamos dizer assim Uma interprisão Maior Dentro da família Se eu tiver irmãos Eu sou filho mais velho Mais novo Do meio Então todo esse raciocínio Serexológico A gente pode ter E começar a juntar Esse quebra-cabeça Para entender Essa inserção Grupo-kármica Então qual foi o resultado Disso? Depois principalmente Que a pessoa já saiu de casa Foi mais superavitário Você foi mais ajudado Foi mais difícil Mais problemático Houve uma recomposição satisfatória Houve assim um corte Quer dizer Uma fratura Um processo mais cirúrgico De ter que se separar Porque o convívio Não estava tão positivo Tão satisfatório Entende? Então Esse crescendo Ele passa por isso E até certo ponto Ele é da própria evolução A gente sai O verbete do professor Waldo Fala sobre isso A gente sai da família Grupo-kármica Para a família consciencial Mas se a gente ainda deve muito Para aquelas personalidades Do contexto grupo-kármico Mais próximo Nuclear A tendência da pessoa Ter dificuldade De se fixar Na família consciencial Então muitas pessoas Que a gente acompanha Com a Cristiane Com a Cris Que tem que voltar Por exemplo Para a sua cidade natal Que não conseguem fixar A pessoa até tenta Mas não consegue Não estou generalizando Mas um percentual Dessas personalidades É justamente porque Não concluiu bem A saída de casa Elas tem que voltar lá Para tapar buraco E às vezes é o ideal Realmente para ela fazer Para se for o caso Ela tornar a voltar É um quebra-cabeça É um quebra-cabeça Porque senão ela vai deixar Para a próxima vida Aquilo não vai ficar bem parado Ela vai ter que De algum modo Interessante Você colocou umas abordagens Bem esclarecedoras Para a gente se questionar Uma última questão Que eu te coloco É assim Você não precisa entrar em detalhes Você tem escrito várias vezes Sobre reta cognição Seria e axiologia Eu li muito pouco Do que você tem escrito Você provavelmente Deve ter se baseado Em algumas vidas suas Você identifica Quantas vidas Uma Não precisa entrar em detalhes Claro Não Identificar mesmo Em termos de reta cognição Eu tenho Umas quatro diferentes Mas é uma delas Essa que Prevalece Já é de conhecimento A última É que ela é mais assim Profunda Porque eu tenho O RG da pessoa Eu tenho A identidade Da personalidade Então com isso A partir disso A gente tem condições De tecer mais hipóteses A partir disso E eu considero Que essa informação Veio justamente Para servir de cobaia Então a minha intenção De produzir E escrever sobre isso É um pouco Essa condição Da ousadia De ousar mais De tentar entender Independente de quem seja O processo Da série X É o que você estava perguntando Como que ele se processa Principalmente porque Nas próximas intermissões Isso já foi comentado aqui A nossa tendência Vai ser assumir Um papel cada vez Mais sério Eu coloco aí No final da sinergismologia Exatamente isso O sinergismo Liderologia Liberologia Quer dizer Para se liberar A gente tem que ser líder A gente tem que assumir Um papel Ajudar as pessoas A quem a gente desencaminhou A gente encaminhar A gente esclarecer A gente tratar Daquelas pessoas Que de algum modo A gente esqueceu Por algum motivo Ou outro Ao longo do caminho Da série X Jóia Para fechar Ali dentro Dessas quatro Que você comentou Você chega a te levar Isso para uma quinta Hipótese não? Não Porque aí já entra muito Na hipotetização Fica muito solta Foge muito O que tem acontecido É que esse assunto Ele tem favorecido Novas ocorrências Então Em setembro Final de agosto Para setembro Eu tive Um flash Hétrico Cognitivo De uma condição nova Para mim Que eu estou tentando Escrever E ver que é um processo Mais antigo Então a saturação Pesquisírica Ela ajuda você A entrar no Olobensene E favorecer Outras ocorrências E aí se for o caso Eu não fico também Ansioso para ter isso Mas se for o caso Os amparadores ajudam A ter A esclarecer Para a gente poder entender Mais da nossa Manifestação Do nosso papel Obrigado Enciclopédia da Conscienciologia Versão digital 2013 O programa Amigos da Enciclopédia Editares E a equipe Dos infocomunicólogos Do CAEC Comunica o lançamento Da Enciclopédia da Conscienciologia Versão digital Ano 2013 Com 2.498 Verbetes Mais de 11 mil Páginas E 192 Verbetógrafos Autores Quer dizer Ficou pronto Mas ainda tem 8 Mas nem desse Essa versão Estará à disposição No site Do programa Amigos Para download Gratuito Aos seus associados A partir de amanhã Segunda-feira Dia 26 A edição Em DVD Está sendo produzida Pereditários E será disponibilizada Em breve Programa Amigos da Enciclopédia Fernando Barbaresco Só comentar Só comentar Só comentar Que as provas Da Conscienciologia Estão todas Dentro Da Enciclopédia Também Desde 2006 A 2011 As provas Anteriores Estão lá Também Tá bom O verbete O verbete E todas as provas Também No verbete No verbete Concienciologia Estão todas As provas E gabaritos Separadamente Também viu Adriana A gente deixou Um link Direto para a prova Debatemos Hoje no pai Duas questões As quais Pedirias Que o senhor Se possível Esclarecesse Qual poderia ser A natureza Da consciência A natureza Da consciência A natureza Dela É a autoconsciencialidade Saber que existe Que ela existe Que ela faz Alguma coisa Isso é a natureza Básica De qualquer ego O determinismo Evolutivo Poderia corresponder Ao holopensene Alto imposto Pela humanidade Segundo o nível Evolutivo planetário Caso negativo Qual seria a origem Desse determinismo Não O determinismo Depende das ações Pessoais Da pessoa Depois Vêm as ações Grupais Depois É que vem O holopensene A atmosfera O ambiente A mesologia Ao professor Sobre o verbete O BAC Poderia esquecer O título Do verbete Anticerebelologia Anticerebelologia É o estudo Do processo Da pessoa Viver Sem dar Tanta importância Para o cerebelo E procurar Dar importância Para o cérebro Não dá Para você viver Seu cerebelo Mas dá Para viver Colocando o cerebelo No seu devido lugar O que é o cerebelo? É o processo Da psicotricidade É o problema Da ação Psicomotriz Motora Do corpo É a parte muscular Da pessoa Enfim É o problema Que não tem Tanto neurônio Mas é um processo Mais de ação Dentro da coisa E o que interessa Mais antes De fazer uma ação É você Refletir Sobre o que vai fazer E seu cérebro Que ajuda O cerebelo Não ajuda tanto Agora Existe muito Mais coisas Sobre o cerebelo Seria bom A pessoa que está Perguntando Olha a dela No que é que se passa E livre especializar De anatomia E fisiologia O título Induz O pensar Do anti-ansiosismo Na eliminação Da impulsividade Até o certo ponto Sim Entretanto O conteúdo Do verbete Discorde sobre a escolha Inteligente Do parceiro Ou parceira Da dupla evolutiva Considerando os aspectos Grupo karmicos E marcos proexológicos Poderia comentar Sobre a relação Do tipo Com o conteúdo Desse verbete Sim Por que? Você tem que ter cérebro Para escolher Com quem Você vai evoluir Só isso É preferível isso Do que Ter só Trabalho braçal Trabalho braçal É sexo Isso não resolve Processo instintivo Antes de mais nada Tem que esquecer o sexo E pensar na consciência Professor Apenas os voluntários Podem apresentar E escrever verbetes Uai Parece que Não tem outra saída Você vê alguma saída Para isso? Eu vou colocar Um materialista Escrevendo verbete Da escopédia? Eu vou colocar O ignorante Que não sabe nada De conscienciologia Escrevendo sobre a escopédia? Vocês veem uma saída Para a resposta Aqui do nosso amigo? Se não é voluntário Porque não quer assumir Às vezes uma condição Se não é voluntário Vamos ver Como eu digo Assuma Não suma Entende? Pensa nisso Qual a diferença Entre médio E epicom? Olha Médio É aquela pessoa Que no espiritismo É intermediário Entre os espíritos Encarnados E os espíritos Desencarnados Epicom É o epicentro Consciencial Que ajuda a evolução Das pessoas Através do Parapsiquismo Mas usando A tarefa do Escrevimento Médio Usa mais Atacon Que é a tarefa Da consolação Só aí já tem Uma diferença enorme Para começar Alver Beto Alver Betogra Pessoas E essas pessoas Algumas são técnicas No processo Do conscienciograma São os conscienciometras Então muitas vezes Eles têm experiência Eles têm sinapses Que nós não temos E nós quando nos Colocamos na condição De consinco As vezes eles fazem Associações Ponderações Colocações Ou seja Eles juntam pontas Que as vezes A gente nunca juntou E isso é que é o ponto cego As vezes a gente Vai se manifestando Vai atuando Vai vivendo E não E nunca parou Para pensar em determinados Aspectos E além disso Existem aquelas pessoas Que convivem conosco Também Dentro dessa técnica Da consinco Então elas podem Nos ajudar também A amarrar essas pontas Então isso ajuda Porque todo processo De auto-pesquisa Tem que ter Essa contraparte Dos convivas Dos compassageiros Evolutivos Para justamente Nos ajudar A fazer isso A questão de ser fotogênico Tem relação direta Com a paragenética Não há dúvida que tem Mas o que manda Também muito É a genética Devido ao processo Da morfologia Do corpo Quer dizer A forma humanoide Do soma Isso é muito importante Professor Segundo Joseph Murphy Autor do livro O poder do subconsciente Existe limitadas Possibilidades Ocultas Dentro de nós E podemos conquistar Qualquer coisa Trabalhando com O nosso subconsciente Por meio de mentalizações E estado Alfa Teta Segundo ele Podemos até receber Intuições Precisas Sobre investimento Financeiro E ficar rico Poderia esquecer Se isso é um fato O que é o subconsciente Segundo a consciência Hoje Olha Isso tudo aí Já era São Princípios E noções Tudo superada Que teve algum efeito Durante a certa época Mas hoje Isso não vale nada O que interessa Para nós É o seguinte Você está Em uma dimensão E tem outras Se você acessa As outras dimensões Se acessa A outras consciências Mais evoluídas E menos evoluídas E evoluídas Igual você O problema É que você pode entrar E muita gente Pode dar intuição Sobre isso Agora Quem gosta de enriquecer Uma hora para outra São guias cegos São mega assediadores Para dominar a pessoa Abra o olho com isso Não é bem assim não Tem muita conversa nisso Agora Subconsciente Nós temos A holomemória Que é superior a isso tudo É a holomemônica É a memória integral Da pessoa A holobiografia dela Através de milhares de vidas Milhões de anos E de certa tal Então pensa bem Você já foi bactéria Você já foi árvore Você já foi baleia E atualmente Você é um homem Pedro Eu queria fazer uma pergunta Aqui no Bem Na sua opinião Você acha que Estudando as tendências Dessa personalidade pretérita Você tem condições De estabelecer Ou começar a identificar Aquele grupo Que é necessário Fazer aquela assistência Mais profunda Enfim Identificar Através Das suas próprias Vivências passadas O grupo Realmente que você Vai precisar trabalhar Mais seriamente Eu acho que sim Todo processo Evolutivo Ele A condição do grupo É inerente Em função disso Que eu coloquei Aqui na Abinomiologia A autoconsciência E a sociometria Então o grupo Ele diz muito Da própria Da própria Personalidade Então Quando a gente Estuda Essa personalidade Pretérita Seja ela qual for E identifica Quais eram os grupos Principais Com os quais Ele ou ela Estabelecia Contatos E principalmente O nível de influência Que havia De um Para com o outro A gente começa A ver Tecer Por exemplo Uma hierarquia Dentro disso Quais os grupos Mais sérios Dentro daquela Convivência Que a pessoa Dava mais importância Ou era mais Influenciado Por ela A gente começa A tecer Hipóteses Sobre Amizades Raríssimas A gente começa A olhar mais Para o passado E ver quais são Aquelas consciências Mais afins Quer dizer Aquelas que vem Convivendo mais próxima Daquela personalidade E principalmente Também os valores Desse grupo Quais eram As As prioridades Em comum Dessas personalidades Então Eu acho que Isso é um Trabalho Muito Interessante Até Também Para comparar O Solvaldo Comenta isso No verbete Se a pessoa Está A frente Daquele grupo E em que Ela está A frente Se ela está Mais ou menos Na média Ou se ela Está Abaixo Daquela Manifestação Então Eu considero Fundamental Isso tem relação Também com Aquela Proposta Que o professor Valdo Trouxe Há uma semana Mais ou menos Da gente Tecer E listar Aquelas Dez personalidades Mais Vamos dizer Influentes Na nossa manifestação Então Se a gente Não tem E não faz Isso Hoje Fica difícil Primeiro A gente Valorizar Isso Quer dizer Valorizar O papel Das Companhias Evolutivas Na nossa Evolução E Que dirá Para o passado Então a gente Vai ficar mais difícil Fazer isso Em termos do passado E aí se a gente Tem essa possibilidade De fazer Essa comparação Que a gente Colocou aí Do cotejo Serexológico Entre o grupo Do passado E o grupo Atual A gente pode A partir daí Também Começar A tentar Estabelecer Hipóteses Sobre Heteropersonalidades Conceptivas Partindo Do princípio De que As personalidades Evoluem Em conjunto Eventualmente Uma ou outra Pode ter Tido a oportunidade De a gente Voltar A conviver Nessa Nessa existência Então acho Que tem Muita relação Pedro Dentro do seu Estudo Do seu caso Pessoal Do crescendo Para perfilológico Eu te pergunto O que ainda Te traz O que te traz Mais perplexidade E como você Conduz isso Essa palavra Perplexidade O que é Vamos dizer Fascinante Talvez seria Uma palavra Mais adequada É Você ver Que as As coisas São Aquilo que a gente Estuda aqui É muito mais sério E mais real E mais concreto Do que as vezes A gente está Considerando Quando esse fato Se impõe Esse fato Da personalidade Consecutiva Você começa a pensar Na seriedade Dessas ideias E dessas informações Porque você não tem como fugir Dessa realidade Então aquilo aconteceu Você admite Você assume Você se reconhece Naquilo Você compara Com a manifestação Atuals Tem mais ou menos Um vislumbre De como isso vai ficar Baseado naquilo Que aconteceu No passado Elenca Por exemplo Na pergunta anterior Quem é quem Tenta fazer Esse quem é quem Em termos de importância Na manifestação Mas principalmente É você olhar Com outros olhos Para o momento evolutivo Atual Aquilo que virou História Você começa hoje A ter mais noção De que o dia a dia Ele está se tornando Histórico Até certo ponto Então Isso ganha Uma relevância Muito grande Sabe E aí vem toda A importância De a gente ter A condição do mega foco Da prioridade De saber realmente O que é mais sério Para a gente poder se envolver Poder fazer Poder ajudar Sem também Ficar Egoicamente Voltado Para isso Então você tem que saber lidar Tem que saber Elencar as prioridades Mas também Continuar fazendo O que você já vinha fazendo Até porque foi isso Que possibilitou Essa informação Então não sei Se eu te respondi Mas o que me chama Mais atenção É justamente Procurar entender Essas leis gerais Da série X O que 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 está De modo prático Por trás Desse processo Evolutivo Em termos Grupo cármicos Principalmente Pedro Pedro Continuando Essa mesma pergunta Se você Não sei se você Identificou Algum atributo Algum trafó De uma Da personalidade anterior Que nessa vida Você ainda Não considera Que Que tenha Desenvolvido bem Assim Quais são as atividades Práticas Assim Que você faz Para poder resgatar O principal Que eu vejo É a condição Da intelectualidade Que é o que Estou me Me debatendo Me batendo mais Para tentar Recuperar Porque até onde Eu vi Um dos trafóres Mais presentes Na personalidade É justamente Essa condição Então eu estou tentando Correr atrás Para diminuir Esse 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 gap Obviamente que a comparação É difícil Em função Da própria Qualidade Das informações Que a gente Tem hoje Então uma coisa É falar sobre a matéria Outra coisa É falar sobre o processo Evolutivo Mas independente disso Eu acho que a produção A produtividade Ela Ela pode melhorar Por isso que eu fiz Esses dois parágrafos Da página 16 Então é não se contentar Com a informação Não se contentar Com o subnível Justamente para a gente Assumir essa condição Porque eu tenho Teoricamente Tem que chegar Onde a personalidade Chegou E puxar para frente E melhorar Aquela condição Então o que eu vejo Muito é em função Disso Em função Do processo Mesmo cognitivo Tentar Diminuir esse gap E Eu sempre comento Com quem eu posso Com quem troca ideia Com quem Vamos dizer A gente tem mais afinidade Que esse caso Ele deve ser O exemplo De muitos outros De muitos De nós Aqui da Da conscienciologia Então Como há um subnível Ainda grande Eu vejo Que a gente pode Ainda queimar Muita gordura Nesse sentido Em termos De prioridade Em termos De antedispersão Em termos Justamente De poder Render mais Evolutivamente É o que eu falei Do ritmo As vezes O nosso ritmo Proexológico Ainda não está O ideal Não está assim Num voo De cruzeiro Numa condição Otimizada Total Pode melhorar Ainda mais Aí entra Autoorganização Disciplina E assim por diante Pedro Qual o peso Da recuperação De cons Na qualificação Da série De exologia Série O peso É muito grande Eu acho que Depende muito Da recuperação De cons Porque senão Fica muito artificial Se a pessoa Ela não Admite aquilo Se ela não Assume Aquela condição E isso vem A partir da recuperação De cons Não adianta Que a coisa Não saia A produção Não aumenta Ela não se engaja Ela vai continuar No subnível Então Você justamente Assumir Uma condição Mesmo que você Não tenha A totalidade Daqueles cons Naquela área Mas você já A partir do que já existe Você tentar Vamos dizer assim Usar o máximo Daqueles cons Já recuperados E isso é o que vai fazer Com que haja A recuperação de novos cons Entende? Você poderia Você poderia expor Alguma vivência pessoal Dessa recuperação de cons Não, eu acho que O meu processo Na adolescência Até na infância Foi muito facilitado Eu vejo pelas projeções Que eu tinha Então isso me ajudou A quando eu cheguei No instituto A Vamos dizer assim Reconhecer Que ali era o meu lugar Que ali era o meu Sabe O meu métier O meu grupo Eu me identifiquei muito Em função dessa ajuda Que eu acho Que eu tive Mas Eu ainda acho Que eu poderia ter Obviamente rendido mais Priorizado mais Escrito mais E assim Sucessivamente Ou seja Usado mais Aqueles cons Do que ter Me satisfeito Com aquilo que eu fiz Entende? Então acho que é isso E hoje a gente tem Muito mais opções Oportunidades E cons Mega cons E talvez a gente Não esteja Sabendo ainda Exercer Ou tirar partido Na totalidade Desses cons Não há argumentário O senhor pode dar Uma expandida No DAC No verbete Existe relevante Interação Grupo Carmologia Proexologia Grupo Carmo É o grupo Da evolução Da pessoa Proex É a programação Existencial A interação Que tem aí É um fato Eu vou lembrar Só pra você O que que já aconteceu Aqui numa tertúria A senhora Na hora De ir embora Que era a tertúria Da tarde Vira E fala assim Eu vou sentir Muita saudade De vocês Até amanhã Não, mas Raciocina sobre isso Eu parei assim Pra escutar bem O que que é Que ela está falando Como é que é E ela repetiu Eu vou sentir Muita saudade De vocês Até amanhã Agora veja Era a primeira Viagem dela aqui Ela se sentiu Na família Consciencial dela É o grupo Karma Agora pra mim Foi uma das Minhas Bonitas Apreciações De grupo Karma De quem Não conhecia Nada aqui A pessoa Jejuna Que acabou De chegar Você não acha Impressionante Isso? Eu vou sentir Muita saudade De vocês Até amanhã Ela não estava Aqui Ela estava No hotel Entende? Pensa nisso Que você vai começar A entender O que que eu vou Eu estou Eu estou me atendo Mais quando eu falo Aqui nas quebras Continuando As quebras A pessoa Que joga fora As suas companhias Evolutivas Aquela que não liga Para isso É o processo Cerebelar A pessoa só cuida Do corpo dela Não quer saber Dos outros Isso é cerebelo Só soma Não pensa no mental soma Mas o senhor quer dizer Quebra? Quer dizer o pessoal Que desgarrou Do grupo Karma Isso o senhor está querendo dizer? Não, ela despreza Menospreza Não se identifica Corretamente Não se põe dentro Não se insere Dentro Dessa caravana Evolutiva Que ela pertence Ela está Mas não está São bobocas Está cheio de gente Ela está Mas ao mesmo tempo Não está Agora existe aquela Que custou descobrir Qual é a sua família Consciencial Então ela fala Eu vou ter Muita saudade De todos vocês Até amanhã Gente, aqui Tinha sinceridade Não tinha jeito Agora o nível De reconhecimento Houve alguma coisa Que mudou A vida da pessoa Ela estava aí Fazia uns três dias Ela já tinha Alguma noção A primeira vez Tinha vindo aqui E outra coisa Não fica pensando Que era a pessoa Que estava fazendo isso Assim É pessoa séria Ela não estava fazendo Média não Então vamos pensar O que é o grupo Evolutivo Aí tem que ver Esse processo Que eu falo Sobre as famílias Sua família nuclear A família profissional A família Por exemplo Do problema Por exemplo Assim da É Os processos Por exemplo Desportivo Da pessoa Ela tem uma família Desportiva Os colegas Com que ela joga Tênis Ou futebol Ou qualquer coisa Agora existe A família Consciencial A família Evolutiva Aquela que interessa Mais Que é a cosmoética Que é justamente Essa que nós Colocamos o dedo Na ferida É o que cria Mais problema É o grupo karma O grupo evolutivo E compõe a Max ProEx Que faz a Max ProEx Então a ProEx É muito importante E o estudo também Do cérebro É muito importante Que é através Das dois hemisférios cerebrais Que nós vamos distinguir Fazer o discernimento Entre o que presta E o que não presta E não ficar só Com boa vontade E boa intenção Mas ter Noção Lucidez Maturidade Evolução Para saber escolher Pedro Aqui o Colares A questão Do Quando você começou A tocar Na experiência Pessoal Ficou bem interessante O assunto A reta Que de santo Sabe que Sempre fascina A gente Que todo mundo Quer saber O que aprontou Não aprontou Você identifica Aquele fato Ou circunstâncias Que vira e Fica rebatendo Reverberando Toda hora contigo Como assim Algum fato Alguma responsabilidade Que vira e mexe Sempre vem para tua mão Alguma coisa desse tipo Essa é fácil Tem que escrever um livro Vira e mexe Eu estou pensando nisso Ah não Isso é muito óbvio Aí não dá Mas é o que me ocupa Isso é o que me ocupa É o que mais Vamos dizer assim Eu estou siderado Hoje Além Por que Justamente Tem a ver com o próprio Processo retrocognitivo Eu estou tentando Te colocar isso Porque as vezes Eu identifico Alguns Pois é É uma vergonha Ela está na minha frente Estou tentando Correr atrás Eu te questiono Porque assim Tem alguns fatos Realmente Que toda vira e mexe Acaba É Então é Exatamente isso Então tem em mim Um exemplo Ou até um anti-exemplo Do que pode ser É o velejar Eu contei aqui Como é que é? Na minha adolescência Eu passei muito tempo Ah, você comentou de velejar Velejando Praticando iatismo Perdi muito tempo Eu não entendi O que o professor falou Eu não entendi O que o professor Fala, fala Pedro Mas é isso Fala, fala Então nesse tribunal Aqui eu admito E tal Não, porque Uma das coisas que eu tenho Eu não sei por que Que a gente estuda muito Essa direção Essa tendência Que eu fui me envolver Em Brasília Você vê Não tem mar Não tem praia Tem um lago E eu acabei Durante alguns anos Envolvido com o processo De regata De iatismo E tal É uma vergonha Quer dizer Já fui pra Brasília Pra talvez não mexer com isso E lá Acabou acontecendo Então Uma pergunta oportuna Já velejou no Paranazão? Não, aqui não Mas já fui pra São Paulo Correr regata Já fui pra Recife Já Tá, e você recebe convites Pra velejar Pra alguma coisa desse tipo aí? Não É da vida retrasada essa Isso aí já ficou Na holomemória É, já eram É que eu não entendi bem A senha Era Paraná Entendi Paranuá Era Paralá Eu vim pra cá Era Paranuá B, C, D, F, G E uma das coisas Que me ajudou Foi justamente O voluntariado Foi na transição Do voluntariado Que eu parei de velejar Falei porque aqui Sabe que Na periferia Que a gente mora É famoso Paranazão Sim, sim Tem o lago De Taipu também Escutem Tecnologia Página 13 Indago como você faz A estatística motivadora E quais são as áreas Que é Ou que são Por você Mapeada É, o que As áreas principais Eu até tenho a ver Aqui com a Com a técnica Do auto-utimato Cosmoético Eu fiz esse verbete Tem três áreas Que são as áreas Que eu acompanho mais Na minha manifestação Que é o processo Do pensenograma Do gesconograma E do tenepsograma Porque eu acho Que essas áreas São assim Basilares Na manifestação Que envolve A intraconsciencialidade A ortopensenidade Ou não A qualidade Dos pensenes A parte prática De produção escrita Que é a minha prioridade Como eu estava falando E o processo assistencial Parapsíquico Da teneps Então são essas três áreas Que eu procuro Enfim Elencar Eu tenho aqui Um formulário Que eu uso Para os verbetes Que eu sempre coloco O título do verbete Esses máximos Que a gente Faz o levantamento Aqui Que é o número de páginas De logias Máximas No detalhismo Ou não Sesc pedais E a data E com isso Eu tenho uma visão Vamos dizer De conjunto Daquilo que eu já Produzi Também a teca De ouvidos especialistas Quais os profissionais Que você procura ouvir Nesse momento De sua vida Vai depender Da demanda Mas eu acho Que por exemplo Em determinados aspectos Quando houve Essa revelação Da personalidade Consecutiva Eu fui até a Apex Ouvir lá Os especialistas Em ProEx O que eles achavam Dessa condição O que era o mais prioritário Para eu poder Justamente Usar Ou usufruir Dessas sinapses Mais Mais Vamos dizer assim Especializadas mesmo Eles tem mais experiência Do que a gente Já fomos lá Na Consus A gente já combinou Com o João Paulo Também Que a gente quer fazer Esse com sincobaia Vamos dizer Interserexológico Quando for o momento Para a gente poder também Usar o nosso exemplo Para outras pessoas Terem ideia E a gente também Poder ser ajudado Com isso O ano que vem A gente está envolvido No curso Da desperdicidade Do programa de aceleração Da despertologia Ou da desperdicidade Lá pelo conselho De Epconze Em que a gente vai Justamente assumir Mais essa condição Ver o que falta Eu e outros colegas Para a gente poder Chegar mais próximo Da desperdicidade Isso envolve a Consus Também Envolve a própria OIC Então é esses especialistas Da CCCI Que eu acho Que a gente tem Que tirar mais partido Sem contar Obviamente Com os especialistas Da verbetografia Que o tempo todo A gente está Tirando partido Recebendo feedback E eles estão nos ajudando Aqui na hora Da escrita Dos verbetes Então na CCCI Hoje já existem Várias especializações Que a gente já pode Tirar partido Eu sou super favorável A pessoa A, vamos dizer Saber usar Essas Essas Variáveis Essas Instituições Essas Pessoas Que já Tem mais Experiência Do que a gente Nessas áreas Pedro Só lembrando Que no primeiro Congresso Internacional De Tenepsologia Nós vamos ter Uma mesa Onde vai ter Uma conferência Sobre isso Vai ter duas Mini conferências E vai ter Inclusive Uma hora De debate Sobre essa temática Isso A gente Foi bom você ter lembrado Essa condição Do papel Da Teneps Na personalidade Consecutiva Que a gente Colocou O pano de fundo A gente Chamou Convidou O professor Roberto Lame Professor César Cordioli Que estão Vamos dizer assim Se detendo Nesse assunto Estão se especializando Nessa temática Para a gente Poder junto Com o público E outros Tenepsistas E outras Consciências Tenepsáveis Justamente Para aprofundar Essa correlação Porque eu considero A Teneps Como sendo Justamente O facilitador O possibilitador De poder Ter essa informação Então Realmente Só lembrando Dia 17 de dezembro O professor Valdo Comentou no início Da tertúlia Esse vai ser Um congresso Que a gente vai Transmitir online Vai ser traduzido Inclusive Para o inglês Então quem não puder Vir para a Foz do Iguaçu Pode fazer a inscrição Online Que ele vai estar Sendo transmitido E o próprio O curso do professor Valdo Também Senhor Valdo Algumas pessoas Estiveram na Complementária De manhã No meu caso E parece que O Transmentor Teve de manhã Na mini tertúlia O senhor pode Falar alguma coisa A respeito Essa vinda ilustre Pode falar Alguma coisa Para nós Ele esteve Deu umas dicas Eu falei Com a turma E ficou por isso Agora Depois disso Acho que ele já Alçou o voo Que eu não vi mais não A tarde aqui Agora eu não vi não Sim, mas o senhor pode Adiantar alguma coisa O que ele falou Ou é segredo Por enquanto Quem é que estava Aí de manhã Você Fala lá Tem muito a ver Com esse assunto Da tertúlia Mas o professor Valdo Começou a Falar bastante Ele comentou Depois que foi A orientação Do Transmentor Para a gente Assumir Esses trafóres Ociosos Que a nossa Maior ignorância Ainda é a nossa Ociosidade Então E outra coisa Que O Transmentor Estaria Alguns No caso Ele falou Três milênios À nossa frente Para dar uma noção E que o professor Valdo Começou a se interessar E vamos dizer A pesquisar O assunto da Reurbex Em 1100 E agora Que nós estamos Começando a mexer Com isso Então isso Nesse aspecto Dá uma ideia Do gap Então na próxima Intermissão É que nós vamos Começar a fazer O que no caso O Zéfero E o próprio Transmentor Vem fazendo já Alguns séculos E alguns milênios No caso do Transmentor Pedro Aqui na sua frente Em tecnologia Poderia falar mais A respeito A técnica Do auto-ultimato Cosmoético E ações práticas Depois desse momento Do auto-ultimato Cosmoético Esse auto-ultimato É um basta Que a pessoa dá Aqueles detalhes Aquelas manifestações Ainda Que ela considera Patológicas Aquelas auto-corrupções Reiteradas Vamos chamar assim Recalcitrantes Então ela tem que dar Um basta nisso E propor medidas práticas Como você está perguntando Aí eu acho que vai depender Muito de cada um Eu procurei atuar Porque Para mim É mais fácil Ver coisas práticas Então eu procurei atuar Muito nessa condição Do que eu estou produzindo Em termos de Principalmente de verbetes Mas também de artigos E a minha escrita Do próprio livro Isso eu chamo De gessiconograma Eu coloco lá Tem uma tabela Coloco o que eu Venho produzindo Além disso O processo De pensenidade Que é uma coisa Prática Para a gente ter Uma ideia Do que predomina Na nossa Pensenização E a manifestação Na TENEPS Então eu acho Que se a pessoa Escolher algumas áreas Da auto-manifestação Que ela queira Aferir Ela seleciona Faz essa Essa escolha E ela vai começar A fazer Esse registro Com isso Ela vai ter um retrato De como está A manifestação E aí ela vai ver Onde que ela precisa Colocar mais energia Então no meu caso Eu venho tentando Intensificar os verbetes Em função justamente disso Para tentar Preencher esse gap E agora já estou conseguindo Me dedicar um pouco mais Para o livro Porque tem vários outros fatores Que às vezes Não estavam facilitando Então estou conseguindo Anular ou atenuar Esses fatores Para poder pegar mais Na condição Do livro E assim por diante Entende? Mas eu acho que O princípio básico É a pessoa de fato Querer mudar Querer assumir Querer melhorar Não se contentar Com o que ela já vem Fazendo E investir naquilo Que ela acha Que é o gap maior Aquilo que ela precisa Ou que ela tem Maior responsabilidade Então isso tem muito a ver Com o que foi falado De manhã Que a gente estava Conversando aí Com o Jorge Do processo ocioso Aquilo que a pessoa Às vezes já considera Tão natural Que está ocioso Ela poderia melhorar Ainda mais Fazendo uma analogia Ela tem um carro Muito bom Mas ela não descobriu Ainda as potencialidades Daquele carro Que ele tem uma sexta marcha Vamos supor Ela fica ainda Na terceira marcha Ela pode passar Pode levar mais pessoas Nesse carro Enfim E por aí vai Então ela fica Se limitando Àquilo que ela conhece Que ela acha que conhece Mas existem áreas Que ela pode Que ela tem muita experiência Mas que ainda não afloraram E o professor Waldo comentou De a gente criar oportunidades Então criar oportunidades Uma coisa prática É a pessoa Escrever um verbete Numa área Que às vezes ela acha Que ela tem uma tendência Mas que nessa vida Ela não teve oportunidade ainda Ela cria oportunidade Quer dizer Ela estuda Isso A gente comentou um pouco No último verbete Nessa vida Eu não tenho experiência Com tradução Mas eu tenho uma afinidade Com essa área Então eu fui estudar Estudei uns 15 livros Sobre tradução E aí surgiu aquele verbete Multitraduciologia Então é uma espécie De ousadia Em função de eu não ter Tanta experiência Entende? Naquela área Então você cria Uma oportunidade De ter uma recuperação De cons Naquela área Só que precisa Da pessoa bancar O autodidatismo Bancar às vezes Até os especialistas Você conseguir dialogar Com pessoas Que são muito Vamos dizer Expertes naquela área Então para isso Tem que ter um pouco Dessa coragem Sabe? Mas isso não se limita Ao processo intelectual Estou falando Do processo intelectual Que tem mais a ver Com o meu caso Mas acho que a gente Tem que pensar Assim em todas as áreas O professor Waldo Ontem estava comentando Da condição Do pé de meia Dele Quer dizer Ele foi estudar Aproveitou que estava Nos Estados Unidos Foi lá no Elfart Bank Teve as informações Aplicou isso depois Em três anos De consultório Ele tinha A independência financeira Então esse modo De pensar De raciocinar É que eu acho Que às vezes Falta para a gente De ter a autossegurança De chegar lá E falar Não, eu vou engolir Essa área E acabou E eu vou me sair bem Vai dar tudo certo E isso vai me ajudar Porque eu vou ajudar Os outros Exatamente Então esse modo De ser É que acho que às vezes Falta A gente ainda é muito Lacunado Tem áreas que nós somos Muito bons Mas tem áreas Que a gente ainda é muito Na média Ou até abaixo da média O Pedro Sabe aquela condição Que o professor Waldo Falou também Na minha tertúlia De cavar as oportunidades Isso Pelo que eu percebi Hoje Já percebo Há algum tempo Você faz isso muito bem Quando você falou agora Que foi para a PECS Foi para vários lugares Para saber Vai consultar as pessoas Eu acho que isso é uma maneira De cavar oportunidade Uma coisa que a gente Eu pelo menos tenho que aprender mais Fazer isso Mas tem que ter Eu procuro ter Sempre uma coisa prática Um produto daquilo Então o processo de escrita Que eu vejo Que ajuda mais nesse sentido Se a gente puder Tudo que a gente fizer O que o professor Waldo faz Toda manifestação Ele procura transformar Num verbete Numa ideia Numa sentença Num provérbio Num pensamento Então tem que ter Essa aplicação prática Então criar oportunidades Com cunho tarístico Então realmente você tem razão Mas eu acho que ainda falta Essa produtividade Aumentar mais ainda Olha, parabéns pelos 38 Agora espero os 380 Na frente Tá bom? Os nossos comerciais Obrigada As pontuações da tertúlia de hoje Foram 79 assinaturas Num livro de presença 19 perguntas presenciais E 18 perguntas online Os recados de hoje serão A Nilce Sobre o último ECP2 De 2012 Aqui em Foz do Iguaçu A Vivian Sobre o jantar de congraçamento O Antônio Sobre a prova geral De conscienciologia A Ami Sobre o curso 40 manobras E o Jorge Sobre o congresso De tenepsologia Antes Amigos da enciclopédia Olá Boa tarde a todos Foi anunciado O lançamento Da enciclopédia Concienciologia A versão digital Ano 2013 Então aqueles amigos Que esqueceram a sua senha Que querem fazer o download A partir de amanhã Segunda-feira Por favor Entre lá no site Do programa Amigo www.enciclopédiaconcienciologia.org E lá em Esqueceu Sua senha Ou também Pode ser em Suporte técnico E solicite a sua senha Atualizada Para você fazer o download Então os amigos Que estão com a assinatura em dia Já podem fazer o download E também concorrerão Domingo que vem Há duas vagas No congresso No primeiro congresso internacional De tenepsologia Com duas vagas De curso a distância EAD Então você pode Renovar a sua assinatura Fazer a sua adesão Você já pode fazer O download da enciclopédia E concorrer a duas vagas No domingo que vem Nós faremos o sorteio Obrigado Boa tarde Queremos convidar a todos Para participar Do último ECP2 do ano Vai acontecer aqui Em Foz do Iguaçu É de 11 a 13 de dezembro Esse ECP2 Ele está dentro Das comemorações De confraternização Das ICs E do Jubileu de Prata Do IPC Contamos com a presença De vocês Tertulianos Teletertulianos Ainda dá tempo Nós estamos Nas últimas vagas Para reservar Sua vaga Você pode estar Entrando em contato Com o IPC O telefone É 2102-1448 DDD45 Aqui em Foz Muito obrigada Boa tarde A todos Aproveitando A energia Do ECP2 A gente convida Todo mundo Para poder participar Do jantar Do congraçamento Então a gente Vai estar aí Privilegiando O nosso princípio Da universalidade E convidamos A todos Os voluntários Sejam eles De Foz do Iguaçu Ou aqueles Que vêm Dos centros educacionais As nossas ICs Que estão espalhadas Pelo mundo Que venham participar Do jantar dançante Esse é um evento Que a gente vai ter Música Vamos ter um jantar E ele vai ser realizado No hotel Rafaim Palace Na BR No dia 15 Durante o congraçamento Então convidamos a todos Para participar Aqueles que ainda Não compraram o convite A partir da quinta-feira A gente vai ter mais convites Porque já esgotamos Os 200 convites Então a gente espera Que todo mundo possa Estar participando Do evento Então abrimos espaço Para que ele Pudesse participar Mais de 500 pessoas Então quem quiser Participar do evento A gente vai estar Com disponibilidade Para quem quiser Estar com a gente Nesse evento E vamos ter Música clássica Vamos ter também DJ O jantar Ele está incluso Uma bebida Então quem quiser Adquirir o seu convite Pode adquirir o convite Diretamente A partir de quinta-feira No IPC Com a Priscila Ou na Editares Com o Daniel Muito obrigada Boa tarde a todos Nós queremos lembrar A realização Da sétima prova geral De Conscienciologia Domingo dia 9 de dezembro No discernimento De 8 às 12 horas Ou seja Sem ser esse próximo domingo No seguinte De 8 às 12 horas No discernimento É uma excelente oportunidade Para estudar a Conscienciologia E principalmente Para avaliar O próprio conhecimento Sobre a Conscienciologia Nós temos já Confirmados 10 localidades Além de Força de Iguaçu Então confirmaram já São Paulo Brasília Porto Velho Campo Grande Fortaleza Rio de Janeiro Curitiba Salvador Porto Alegre E Manaus Então é o maior número Lá de localidades Que a gente já conseguiu Na prova de Conscienciologia E aqui em Foz 100 pessoas Já assinaram ali A lista de presença Na entrada aqui do tertuliário Então fica o convite Estamos à disposição Para qualquer dúvida Podem mandar e-mail Aqui para o tertuliário Muito obrigado Olá Aproveite os feriados Do final do ano E venha trabalhar As suas energias Aqui em Foz do Iguaçu Fazendo o curso 40 manobras energéticas Esse é um curso Sem pré-requisito Ministrado pelo professor Mário Oliveira É um curso Bastante prático E acontece aqui No campus do discernimento Desculpe No CEEC Campos do CEEC Nos dias 27, 28, 29 E 30 de dezembro Nesse curso A gente trabalha Com as energias Sempre voltados Para dinâmicas Interassistenciais Ao final do curso Somos capazes De higienizar o ambiente De aplicar um arco voltaico Enfim Usar as energias No dia a dia Com segurança Obrigada E até lá Boa tarde O CEEC Convida a todos aqueles Que desejam Iniciar A TENEPS Ou já são praticantes Porém não poderão Vir a foz No primeiro congresso Internacional De TENEPSologia Que façam Suas inscrições Para este ano Pois serão transmitidos Via EAD Todas as palestras Deste evento Ele ocorrerá Pela primeira Essa transmissão Ocorrerá Pela primeira vez Inclusive com transmissão Instantânea Em inglês Pela internet São diversas pesquisas Todas ligadas A TENEPS Um evento Imperdível Que ocorrerá De 17 a 20 de dezembro Os valores São R$ 240 A vista Ou Três parcelas De R$ 90 As inscrições Podem ser feitas No CEEC Pelo número 45 35 25 26 52 Ou Pelo e-mail CAEC Arroba CAEC .org Vamos qualificar As nossas TENEPS E o verbete De amanhã É TENEPS Cognopolita A especialidade É Geopoliticologia E a autora É a professora Daiane Roça Obrigada E uma boa tarde A todos E uma boa tarde É a professora E uma boa tarde É a professora